A medida provisória que garante de forma permanente o valor mínimo de R$ 400 para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil foi aprovada pelo Senado Federal. A proposta já havia sido referendada pela Câmara dos Deputados no dia 27 de abril e agora o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.